Oi gente, tudo bem? A minha caixinha da Glambox acabou de chegar por aqui, que é a edição de fevereiro, né? A edição especial de 8 anos da Glambox, que é essa aqui. Olha como ela tá lindinha, aqui atrás tem um poá todo coloridinho, né? Vocês sabem que a Glambox tá comemorando 8 anos, gente, 8 anos já de existência da empresa nesse mês de fevereiro, né? E pra isso eles fizeram essa caixinha aqui, né, com 8, que também simboliza um infinito, né? Eu acho que vocês vão reparar que às vezes eu tô falando um pouquinho estranho, mas é que eu tô usando já um aparelho, gente, um alinhador, tendo um tipo da Art Plus, que era um tratamento que eu ia iniciar, né, pra corrigir, alinhar os dentes, né? Aquele aparelho transparente aqui, não dá pra ver, mas eu tô usando e às vezes falo meio enroladinho, porque eu ainda tô me acostumando, gente. Tenho só 3 dias de aparelho por enquanto, então releve, tá? Sobre os produtos dessa edição, né, eu recebi dois produtos pra cabelo, um item facial, um item de unha e um protetor labial, tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês os produtos, mas vocês sabem que eu vou falar aí sobre cada um deles com calma aí ao longo do vídeo. Olha só. Antes disso, eu queria lembrar vocês, claro, né, que eu tenho um cupom de desconto aqui pra quem quiser assinar a Glambox por um menor preço, tá? É só usar o cupom DAIEN, eu vou deixar aqui na tela e também o link aqui no box de descrição do vídeo, tá? Então aqui embaixo vai ter um linkzinho que quando você clicar vai direto pro site da Glambox, lá pra área de assinatura, já com o cupom inserido, tá? Se você fizer assinatura mensal, você ganha 20 reais de desconto usando o meu cupom. Se for assinatura semestral, você ganha 60 reais de desconto. E na assinatura anual, essa semana, tá, a campanha é de 100 reais de desconto. Ao invés de ganhar 80 reais de desconto, quem assinar usando o meu cupom DAIEN ganha 100 reais de desconto. Bom, então eu vou começar pelo item facial, né, que é o que eu mais gosto, que vem numa caixinha, né? E eu recebi esse sabonete da Simple, tá? E pra quem ainda não conhece a marca, ela chegou, né, não tem muito tempo no Brasil. Ela é a marca número 1, tá, em produtos faciais no Reino Unido. E essa versão aqui da Simple é um sabonete líquido em gel, versão refrescante. E ele é um produto que tem uma combinação de multivitaminas, tá, com água triplamente purificada, que ele ajuda a remover profundamente as impurezas do rosto e também revigora. O que eu mais gosto nos produtos da Simple, assim, que eu me apeguei mesmo e tô usando muito, é porque eles são voltados principalmente pra peles sensíveis. Então ele te ajuda a limpar o rosto, tirar a maquiagem. Ele é perfeito pra tirar a maquiagem, principalmente dos olhos, porque não arde, gente. Ele te tira mesmo a maquiagem. E esse produtinho aqui, tá, a versão de 150ml, ele custa cerca de 34 reais e 50 centavos na loja, tá? Eu amo muito. Eu não sei se vocês já usam algum sabonete ou algum produto da Simple também. Eles têm vários produtinhos, né, na linha deles. Mas eu amo, amo e super indico esse sabonete aqui. E eu recebi também um protetor labial da Lab, o Lab Lip Care, tá? Que, na verdade, essa aqui é uma nova embalagem da versão laranja tropical, tá? Eles adicionaram mais uns desenhozinhos aqui na embalagem, ela ficou um pouco mais coloridinha daquela que a gente já vê normalmente nas lojas. E ele é um protetor labial hidratante com fotoproteção, tá? Então ele tem fator de proteção solar 15. Ele é ótimo pra ser usado principalmente durante o dia, pra ajudar não só a hidratar, mas também proteger a boca, né? Vocês sabem, né, gente? Além do protetor solar que a gente precisa usar diariamente no rosto, também é muito, mas muito importante você não esquecer, tá? De proteger também os seus lábios, porque eles também sofrem com a ação do tempo, além de também o sol ressecar e causar algumas rachaduras, feridinhas e tudo mais, né? Então mais um protetor solar aqui pra minha coleção, que é a coisa que eu mais uso na vida. E eu vi que os protetores labiais da Lepcare, eles costumam aí custar em torno de 10 reais nas lojas, tá? Então você encontra por 8, por 9, por 10, por 11, vai depender de onde você vai comprar, mas a média é sempre de 10 reais. E entre os itens de cabelo, né, eu recebi essa aqui, ó, a Nanotron Mask, que é um creme de reconstrução do cabelo, tá? Da Exoré. Eu tava lendo sobre esse produto, né, e achei que ele tem, assim, vários benefícios, né, e coisas interessantes nele aqui. Que eles dizem na embalagem, ó, que ele contém 19 ativos, é um produto de reposição proteica e tratamento cuticular. Além disso, o que ele faz, né? Ele tem um, ele é um tratamento com base nanotrônica, ou seja, ele utiliza nanopartículas, né, que ajudam a recuperar os fios danificados e quimicamente processados, ou seja, pra quem faz tintura, pra quem alisa os fios, né, pra quem usa química no cabelo. Ele é um tratamento de reconstrução pós-química. Além disso, eu achei muito legal também, porque ele ajuda a selar as cutículas dos fios, tá? E ele alisa gradativamente o cabelo através da proteína de colágeno. Ele não é um produto de alisamento, tá? Ele é um produto de reconstrução, mas que ele ajuda a alinhar os fios por causa da proteína de colágeno. Outra coisa muito interessante mesmo, que é a coisa que eu mais gosto em produtos assim, principalmente porque ajuda a gente a fazer uma reconstrução rápida durante o banho, é que ele tem uma fórmula que tem rápida absorção. Então ele precisa de apenas um minuto, gente. Um minuto pra fazer reconstrução nos fios. Então eles explicam aqui e dizem que é só você levar todo o cabelo, né, fazer uma massagem rapidinha, e deixar agindo de 1 a 3 minutos, gente. Basta 1 minuto pra ele recuperar os fios. Então eu achei muito legal essa máscara. Depois eu vou testar aqui e quando eu vi na internet e tal, o preço dele ali, tá em torno de R$35,00 a embalagem de 250 gramas. E outro produtinho muito legal que eu recebi, que eu gostei bastante também, é essa progressiva no chuveiro da Secret Lease. Ele é uma progressiva de uso prático e diário, tá, pra ser utilizado durante o banho. E ela lisa o cabelo em 5 minutos, gente. E como ela consegue isso, né? Ela tem uma fórmula, é livre de formol, tá, e que tem pantenol e óleo de argã que ajudam, né, gradativamente a alinhar, alisar os fios, além também de hidratar. E eles dizem aqui que é um produto 100% orgânico, tá, e ele também não é testado em animais. Isso é muito legal ser um produto orgânico. Pode ser usado diariamente e é compatível com todas as químicas, tá? O modo de uso, eles dizem aqui, ó, pra você fazer um teste de irritabilidade antes, tá, porque apesar de ser uma progressiva de um chuveiro de uso diário, ela não deixa, ela tem alguma, alguns ingredientes que você precisa fazer testes antes, né, pra ver se você não tem algum tipo de alergia, algum ingrediente da fórmula. E aí, depois disso, né, você aplica com o cabelo úmido e limpo, tá, depois de lavar com o shampoo, aplica progressiva, respeitando um centímetro da raiz, e deixa agir por apenas cinco minutos. Depois é só você retirar. O legal é que ele alisa realmente os fios em cinco minutos. Então dá pra você alisar bem rapidinho ali o fio durante o banho, né, quando estiver lavando ali entre o shampoo e o condicionador. Eu vi, ó, eu até senti o cheirinho aqui do produto, dá pra ver que ele é um produto, assim, que tem alguns ingredientes meio, com cheirinho de progressiva, sabe, você sente que é um cheirinho de progressiva. E essa embalagem aqui de 200ml, tá, ela tá custando em torno de 80 reais que eu vi na internet. Então é uma progressiva que promete cabelos macios, sedosos e brilhantes, soltos e sem frio. Depois eu vou testar e eu gostei bastante também. E vi que eles respeitaram esse mês, assim, o meu perfil de beleza, que é um cabelo alisado, né, um cabelo quimicamente tratado. Então vai ser legal porque vai ter muita utilidade pra mim. E eu recebi também um esmalte da DNA Italy, que eu adoro, marca, tá, essa cor aqui, a cor Ibiza, da coleção Paradise Alto Verão. Então é um esmalte bem neonzão, tá, um rosa neon. Eles são esmaltes vitaminados com D, pantenol, tá, e também é um esmalte cremoso. Eu vi aqui, ainda não usei, tá, que ele parece ser um rosa neon com uma leve, um leve brilhinho, assim, glitter, uma partícula de glitter bem fininha, tá. E esse esmalte aqui, vocês sabem, né, na loja de lojas vocês encontram, assim, perfumarias e farmácias com facilidade e eles custam aí em torno de 5 reais, tá. Muito, você encontra aí por 4,99, 5,99, bem nessa média aí. E veio também uma amostrinha aqui no fundo da caixa, que é o Fricol, o Odorizador Bloqueador de Odores Sanitários, vocês já devem conhecer, né, eu tenho até uma embalagem maiorzinha aqui do Fricol em casa, essa aqui é a versão lavanda, tá, que você usa, você despeja no vaso sanitário antes de usar e faz o número 2 sem medo e sem cheiro, gente. Ele tem uma fragrância, assim, bem ativa, eles também tem uma fragrância que é parecida com canela, especialismo, que eu tenho aqui e essa aqui é a versão de lavanda aí pra deixar o banheiro perfumadinho aí antes de você usar. Então veio essa amostrinha aqui na minha caixinha. O total de produtos desse mês da minha caixinha, ó, totalizou R$164,50, então pagou a assinatura aí com folga, né, gente. Eu gostei, assim, no geral sobre os produtos que eu recebi, tá, principalmente esses dois itens de cabelo. Eu tenho muito produto de cabelo aqui também pra testar, mas eu gostei porque eles são exatamente voltados pro meu tipo de cabelo, né, sendo uma progressiva e a outra reconstrução pós-química, então são produtos até que se completam, né, além do sabonete facial da Simple, que é um sabonete que eu uso muito aqui, com certeza, né, enquanto eu tiver aqui eu vou usar, gente. Então, ó, se você gostou da caixinha desse mês, tá, ela vai estar vendo até o último dia do mês de fevereiro, que esse mês é dia 29 de fevereiro, então a caixinha de 8 anos, tá, a edição especial de 8 anos da Grombox, ela vai ficar vendo até o dia 29 de fevereiro, então é só usar o cupom desconto, tá, não esquece do cupomzinho pra você assinar, tá, com desconto, é só usar o cupom DAIENE ou clicar no link que vai estar aqui embaixo, tá, no box de descrição do vídeo. Então, ó, se você curtiu o vídeo, não deixe de dar um joinha bacana aí embaixo, tá, se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos e não deixe de me seguir lá nas redes sociais, tá, principalmente no Instagram, daianecomomentralivemeseque, que eu tô sempre contando novidade por lá. Então, beijo e até o próximo vídeo.